Ah é! Saca só que astral são os nossos! 50 fatos sobre Hailey Steinfeld! Hailey Steinfeld nasceu em Tarzana, Los Angeles, no dia 11 de dezembro de 1996. O que a torna uma sagitariana desencanada e que pira numa festa. A mãe da Hailey se chama Sherry e é designer de interiores. Seu pai, Peter Steinfeld, é personal trainer. A Hailey tem um irmão chamado Griffin, que é corredor da NASCAR. Oi? Olha só, estão gritando aqui na minha orelha que ele é muito gato. Hailey estudou em casa, tipo várias estrelas que a gente fala aqui mesmo nesse quadrinho tão querido. E no final deste ano vai se formar no ensino médio. Pena que não rolou de ir na tão aguardada formatura, o prom que a gente vê nos filmes adultos e tudo. Só se ela fizesse em casa com a mãe dela e tal, ela fica um pouco triste quando fala sobre o assunto na real. Apesar de estar bombando pra garai, ela quer fazer a faculdade sim. Hailey começou a atuar aos 8 anos de idade, fazendo pequenos papéis na TV em filmes adultos e em comerciais de TV também. Mas sua sorte começou a mudar em 2010, quando ela fez o papel de Mary Ross no filme Bravura Indômita, de ninguém menos que os irmãos Cohen. E adivinha quem foi indicada ao fucking Oscar de melhor atriz que o adjuvante em 2011 pelo papel? Bam! Hailey! Além de atuar, Hailey também dá umas modeladas. Ela já fez campanhas pra Gap, Gas e Nike. E em 2014, ela foi o rosto da marca Chiquete Ré Ré Résima Miu Miu. Tá fraca or not? Ela resolveu entrar nessas de modelo, pois sua prima True O'Brien é modelo e deu aquela influenciada básica na moçoila. Outro papel importante pra Hailey foi o de Julieta, no filme Romeo e Julieta, de 2014. Assim que ela deu o yes pro projeto, todas as cenas de nudez foram cortadas. E claro, não podemos esquecer de Pitch Perfect 2, ou A Escolha Perfeita 2 em termos de papéis inesquecíveis da dona Hailey. Ela já era mega fã do primeiro filme. Na verdade, quando ela assistiu o Pitch Perfect, ela pensou Cara, se rolar mais um filme desse tipo, eu preciso fazer parte do elenco. Preciso. Isso sem nem sonhar, que no estúdio já tava armando uma sequência. Ou seja, podemos adicionar vidente ao currículo de Hailey. Não, você não tá viajando. Hailey é uma das fofeletes no clipe de Bad Blood. Seu nome de guerra no clipe estrelado era The Trinity. Hailey e Taylor são mega amigas. A Hei Hei é do squad da Tay Tay. Quem apresentou as duas foi a Emma Stone. E ela também contou que o programa preferido das duas é cozinhar e falar sobre garotos. Que aliás, é o programa oficial do Tay Tay Squad, né? Além de todos esses talentos, Hailey já sabe cantar. E bem, em julho ela lançou uma versão acústica da música Stitches do Shawn Mendes com o próprio. Em agosto deste ano, Hailey lançou seu primeiro single, Love Myself. Ela resolveu se aventurar na vida de cantora depois do filme Pitch Perfect 2. Na real, a experiência de ser uma das belas do filme foi seu primeiro rolê cantando. Dá pra acreditar, gente? E na cena em que ela faz um teste pra fazer parte das belas no começo do filme, ela cantou ao vivo pra Delirio do Faustão. Ô louco, bicho! Tá. Ela já flertava com a música desde os 12 anos. E já tava conversando com uma gravadora antes do filme acontecer. Mas ela não levava a ideia muito a sério, não. Era mais um hobby mesmo. E em novembro, essa menina prodígio lançou um EP, o Reis. Reis é seu apelido e também como os fãs a chamam. Oh, fofura! A Hailey, tipo a Taylor, é muito alta. Ela tem 1,76m. Hailey apresentou um prêmio com Justin Bieber no Globo de Ouro de 2011. Houve boatos de que ela e Charlie Poof estão se pegando. Hailey nega. Charlie alimenta os boatos de vez em quando, então pra nós aqui do OK OK Team é namoro. Sabe onde a Hailey passou seu Anivers esse ano? Sensualizando num show no Madison Square Garden. Apenas. Ui, obrigado a você, rei louca, louca, louca! E depois do show ainda rolou festinha private com os amegos. Vocês sabiam que o próximo clipe da Reis vai ser dirigido por um brasileiro? Aham, Reisinha! You're Such A vai ser dirigido por Pedro Paulo Carneiro. Hailey anda mudando um pouco sua estileira, meu, e adotando um visual mais sexy. Seu novo apelido é Hottie Steinfeld. Hailey ama comprar CDs e não importa o quanto digam a palavra streaming pra ela. Hailey, Hottie, miga. 2016 é teu, fia! E esses são os nossos. 50 fatos sobre Hailey Steinfeld. Assine o OK OK para mais reis! Lês e lês! I love me, gonna love myself, no I don't need anybody else. Hey, gonna love myself, no I don't need anybody else. Gonna love myself, no I don't need anybody else. Anytime, subscribe, right? I love me. I love myself, no I don't need anybody else. I love myself, no I don't need anybody else. I love myself, no I don't need anybody else.